Asami-esami-dana Asami-esami-dana My God Asami-esami-dana OANYAMI 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 É sabi, sabi, daná Jesus Oye, amame É sabi, sabi, daná Jesus Oye, amame É sabi, sabi, daná Amém. 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 O sinu unie mbafu Elohinu, Elohika Yeh, minyakupo Jehovah Shama Immanuel unie mbafu Tiken unie katabubu Adonu unie dadi Tumigedem urei Shalom unie nasum kyeyene Jehovah Rofeka Ni mantem piano mayeresa Jehovah Rohi Gwanshafupawu ni mwumwan Jehovah Nisi Nyifakani mambo Ayye 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 E aí E aí Amém 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 Amém. 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 E aí Amparo Então, amor, amor Amparo Amparo Oh, amor Eita louca Amparo Amém 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 Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe.